O que você fez, lembro que eu olhava pra mob e falava, sai disso não, não é pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei Boa noite pra geral, aê! Como vocês estão, suavidade? Mais uma semana abençoada aí se iniciando Bora pra cima que hoje tem BDA194 Eu tô ansiosaço pra hoje, espero que vocês também estejam Energia elevada pra trazer aqui pros MCs, certo? Eu quero ver o chat pocando aí de comentário, mano, incentivo E muito POG, mano, quem tá vivo, deixa o POG aí no comentário dessa chateira aí, velho Bora pra cima! E mano, vocês tá ligado que toda segunda-feira quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo? Chama ele, chama ele! Ralfa Flex! Ali, rapaziada, como que cês tão, velho? Sabe, tio Bob? E aí? Boa segunda pra nós, papai Boa batalha hoje Deus seja por nós Muito frio aí Tá quentinho, hein, pai? Caraca, velho Friaca tá sinistro aqui na Zona Oeste, pai Mas não é tá como Tá quentinho aqui, naquele pique Vamos que vamos, rapaziadinha Ah, chuva de POG, não se esqueça Pra começar segunda-feira Ótima, abençoada Só o monstro hoje Fala comigo, tio Bob Quem é os caras que tá acabando aí hoje, velho? Pô, velho Tem MCs que nunca batalharam aqui E é muito satisfatório receber eles, tá ligado, mano? Saudade de ver alguns batalhando E vamos lá, então, né, mano? Vamos anunciar aí, ó Diretamente do Distrito Federal Na Ui Esse aqui Esse aqui É, eu tô anunciando os MCs, cara Calma lá, irmão É... O outro MC que vai ser novidade aqui hoje, cara Diretamente do Rio Grande do Sul Não é o Nicolas Walter É um menino de 13 anos aí Que tá estourando Batalhando e ganhando título pra caralho Chamuel, certo, mano? Chamuel Salve, Chamuel! Dale Chamuelzinho Aí, mano, vai vir quem? Diretamente do Ceará, mano Campeão nacional, ladrão Emi Charles Vai tá aí hoje O campeão da BDA Digital, família MC Brabo Novo também, tem 13 anos, velho Vai arrebentar aí hoje Alpha Esse menor é brabo, velho Cê é louco, fala aí, mano O mestrão vai vir pela primeira vez, mano Pela primeira vez o mestrão vai vir aqui hoje Certo, mano? O campeão da Liga, velho O brabo dos brabo Call up! Vale, papai Cara, o abraço mais carinhoso no Brasil vai tá presente na casa também Muito bom, muito bom Zuluzão E pra fechar, mano, eu também tô com saudade desse moleque pra caralho de ver ele rimando Diretamente do Distrito Federal, mano Bravo dos brabo Foi pro nacional também John Dá-lhe, papai Cê é louco, velho Ô, Bob Agora que eu vi a gente tá com o fone igual, né, velho É, cê vai Transparente ali, ó Transparente É tecnologia, né, mano Tecnologia, pai Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Vamos pra cima, velho Então, oito MCs de alto nível hoje Quero ver todo mundo compartilhando essa live, galera Lembrando que é muito importante a interação de geral na votação Vai aparecer todo round na telinha de vocês Qual MC você vai votar no primeiro, segundo e terceiro round É só clicar Se acaso não tiver aparecendo É só dar um F5, abrir novamente que vai tá lá, mano Na telinha aparecendo Fica durante um minuto Um minuto ali que corre a votação É importante a participação de todos Fechou? Então é isso, mano Batalha do Discord O bagulho vai ficar louco Eu vou tá quarta-feira lá Salve, salve Antes do quarto round Tamo junto E, pô Vamos pra cima, velho Salve pra geral que tá no chat aí Tamo vendo tudo, certo? Nada passa batido E bora que bora E aí, vai ter hashtag hoje, família? Hashtag BDA194 Se não me engano é isso, papai Ah, é? Ô, Bob BDA194 Fala mesmo Fala mesmo, tio E o Bud? É, o Bud Puck Cadê o Bud Puck? É que você não falou o Bud É, eu esqueci do Bud, mano É, velho Brizola, brisola, brisola, brisola Ó, carequinha da BDA Saca só, família Vai sair em breve, hein? Ó, naipa Vai tá escrito aqui, ó Batalha da aldeia do lado de dentro Vamos tá disponibilizando aí pra vocês Vamos tá disponibilizando aí pra vocês Em breve vai rolar sorteio Vamos fazer a parada acontecer da melhor forma, certo? Bud Puck vai tá presente aí hoje Certo, família? Carioca da gastação Vamos dar muita risada, mano Esqueci, velho O Bud foi preso, os caras falaram aí, ó Hashtag da DPD194, mano Gostaria de agradecer ao Lauro Gil Que acabou de se inscrever aqui com o Prime, mano Mais um pouco a minha mob pra outro estado Cantei pra cinco na escola O chuchu tá lotado Menor pedi uma foto dentro do mercado Cadê sua derramada É um pacu na conta O chuchu tá lotado